Música Boa noite, uma quadrilha de golpistas que prometia fraudar urnas eletrônicas é presa pela Polícia Federal. Um pacote de concessões à iniciativa privada anunciada pelo governo federal inclui quatro rodovias gaúchas e o aeroporto Salgado Filho. Está em coma o jovem agredido por um grupo de pessoas na madrugada do último sábado no sul do estado? Deputados aprovam o projeto que prevê a troca de um imóvel que pertence ao estado por mil vacas no sistema prisional gaúcho. O RBS Notícias está começando. Música A Polícia Federal desarticulou uma quadrilha de golpistas que em troca de dinheiro prometia fraudar as urnas eletrônicas nas eleições deste ano. Como não houve indícios de que os criminosos teriam êxito, a polícia concluiu que as promessas se tratavam de estelionato. A Polícia Federal desarticulou uma quadrilha de golpistas que em troca de dinheiro em troca de dinheiro. Obrigado.